Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Drica Santos do canal Mundo Verde, Plantas e Culinária. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a nascente do rio Azuis em Tocantins. É essa aqui que é a nascente, aí ela forma esse minúsculo rio, um rio muito bonito. Água super limpinha para tomar banho, é uma verdadeira maravilha. É um lugar super agradável para passar o fim de semana. Muito verde presente aqui nessa área. Então pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É o que menina? Quando eu deixo essa banha, tá? Olha o que ela vai comer aqui, pronto. Mas é batata. Ela tá pitilizou.